Pessoal, pra você que quer curtir um super evento, agora tá liberando, né? Tá aqui o Daniel, responsável pelo Parque do Japão. Daniel, bifezinho pra gente aí, nosso aniversário, 52 aninhos, 52 primavera, e você foi o responsável por deixar a gente bem alimentado. Parabéns! Que bom, cara! Primeiro, parabéns, né? Felicidade que você tá aqui com a gente. Nós estamos voltando aos poucos, os decretos têm ficado mais flexíveis, né? E a gente tá podendo ir atendendo pequenos eventos, né? E a gente tem aqui esse espaço, como o de vocês, que a gente pode colocar aqui até 100 pessoas, o espaço tá liberado pra isso. Já fica VIP, né? Separado? Já fica VIP, com o garçom separado, com uma máquina de show exclusiva pro cliente, daí um cardápio diferenciado, buffet à vontade, fica daí exclusivo pro cliente. Legal. E pra quem não tem evento, quer vir curtir o Parque do Japão, pode vir, né? Pode vir, que daí nós temos o nosso cardápio tradicional, que o serviço é à la carte, ele é por prato, então a pessoa vai chegar, eu tenho pratos individuais, tenho pratos pra até três pessoas, e daí a pessoa escolhe esse. Obrigado, Daniel. Posso comer agora? Porque você sabe que eu gosto. Fica à vontade. Beleza, chegou a minha hora. Eu vou dar uma passeada por aqui, porque nesse nosso aniversário, além, né, é legal receber os convidados aqui, ó, a nossa Cíntia Nishimura, grande parceira da Etima Cíntia, curtindo o aniversário do Japão. É isso aí, tá muito bom, hein? E vale a pena, né, vir, curtir esse visual do Parque do Japão, comer bem. Lindo, a vista maravilhosa, lugar lindo, vale a pena conhecer. Vem pra cá. Cíntia, ó, Edson, do Simples Assim, hein, pra você que quer, opa, quer comer bem, né, Simples Assim, tá esperando a gente lá, né? Opa, com certeza, Newton. Segunda sábado. Segunda sábado. Pode comer lá, pode pedir delivery, tudo. À vontade, por delivery, comer à vontade por quilo. É isso aí. A gente tá no restaurante do Parque do Japão, mas claro que, bom, nosso parceiro aí de... O meu filho nasceu comendo lá no Shibuya, agora já veio pra parte do Simples Assim, que tá aqui, ó, a Nicole, tá aí a Vânia, tá o seu Manfred. Manfred, vale a pena comer bem aqui, né? Visual legal do Parque do Japão. Vale, vale, vale. Muito bom aqui. É isso aí, ó, então, dá uma olhada aqui, ó. Além do meu aniversário, gente, foi as fraldas da Ju, né? A Ju vai nascer agora daqui duas semaninhas. Meu filhote William tá aqui também, ele é meio tímido, mas gostando, William? Sim. É, sim, é o máximo que eu vou tirar dele. Tá aqui o Paulo Seller também, que veio de Miami. Tá o Árvaro. E aí, Paulo Seller, você que já tá com 78 anos, feliz da vida, né? 80 anos. Ah, verdade, errei. Então, na conserva, né? Eu sou praticamente um halmope. Traduz. Halmope é aquele ovo de codorna enrolado numa sardinha ou uma cebola enrolada na sardinha. É mais famoso lá pro Suzão, lá pro Curitiba, mas me chamam de halmope, não sei porquê. Não sei, então tá bom. Bom, parabéns pela filhota que tá chegando, né? Tá batendo na porta ali, né? Ô, Lorena, não adianta fugir, não. Faz o convite, pessoal. Vem pro Parque do Japão. Vamos pro Parque do Japão. É muito lindo aqui. Tá vendo? Modelo, né? Principalmente se for o aniversário do Newton. Vai que tem o pai aí protegendo a mão da... Se você quer namorar, não adianta. Olha o tamanho do pai. Tá protegendo, já não tem jeito. Então, quer curtir evento? Quer curtir Parque do Japão? Vem pra cá, hein? Vem curtir! Pra encerrar, gente, olha só a qualidade, hein? O bolo tinha o japa, né? Mas o japa foi trucidado já, por quê? Porque tá muito bom, gente. Ó, brigadeiro branco com leite ninho. Delícia. Então, pra você que quer o melhor bolo, pra você que gosta de bolachinhas artesanais, pra você que gosta de pão caseiro, ó, Val Boulos. Ó, o WhatsApp tá no seu vídeo. Tem vários sabores, gente. Tem de morango, tem de chocolate, tem de brigadeiro branco, como esse aqui. Eu recomendo, hein? Quer o melhor bolo de Maringá da região? Val Boulos. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí?